Alerta de chuva forte para hoje e temporais isolados em partes do sul do Brasil. Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A Metsul Meteorologia divulgou em seu site que adverte para o risco de chuva forte e temporais com granizo no sul do país nesta sexta-feira. O que se vê é uma queda na pressão atmosférica entre o Paraguai e o oeste do Rio Grande do Sul, associada a forte corrente que eleva o potencial para que ocorra tempo severo isolado. Como resultado, o tempo se instabiliza rápido ao longo do dia, com previsão de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Ainda de acordo com a Metsul, um grande contraste térmico com forte gradiente de temperatura irá intensificar o potencial de instabilidade com maior risco de temporais isolados. Em outras palavras, irá chover e os temporais poderão deflagrar vendavais isolados e queda de granizo. Ao mesmo tempo, episódios de chuva forte à torrencial poderão ocorrer e modelos projeto potencial para chuva volumosa em algumas áreas. Agora, com relação à quantidade de chuva, a expectativa é de chover mais na metade norte do estado gaúcho. De uma forma geral, a previsão é por acumulados ao redor de 50 a 75 milímetros entre o centro e o norte, com 75 a 100 milímetros do centro ao noroeste. A previsão é de pancadas de chuva em grande parte de Santa Catarina e Paraná, porém, em geral, com acumuladas de precipitação que deverão oscilar entre 20 e 40 milímetros. Nesse interim, não descarta eventos isolados pontuais de chuva mais volumosa. No fim da tarde e à noite, a frente faz a chuva alcançar o sul e o oeste de São Paulo e parte de Mato Grosso do Sul. Ao longo desta sexta-feira, há potencial para rajadas de vento ao redor de 60 a 80 quilômetros por hora, em pontos da metade norte do território gaúcho, metade sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, agora pela manhã. Durante a tarde e à noite, as rajadas de forma isolada poderão ocorrer em parte do leste da região. Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!